E a TV Costa Norte está em São Paulo hoje para participar de um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, a SETI ESPO 2023. Nosso colega Helder Souza participa agora diretamente da feira. Olá Viviana, olá Daniel, olá você, nosso telespectador especial da cidade de Parnaíba. Hoje nós estamos aqui diretamente de São Paulo participando da edição 2023 da SETI ESPO. É esse que é o maior encontro de tecnologia e inovação da América Latina. E nós estamos aqui justamente para participar dessas discussões do fazer televisão no Brasil, essa que é a TV aberta. Como parte desse evento de comunicação da América Latina, nós estamos imersos aqui no que há de mais moderno da América Latina. Negócios de mídia, debates sociais importantes aqui para o momento da TV brasileira. Depositores e 150 marcas que reúnem aqui para explorar as maravilhas da tecnologia, debater as novas regulamentações das plataformas digitais e mergulhar nesse universo da inteligência artificial. Nós estamos bastante orgulhosos de estarmos aqui na vanguarda e também na transformação da TV aberta e gratuita. Esse debate super importante nesse momento de fusão da transmissão tradicional com as novas plataformas digitais. A TV Costa Norte vai ficar aqui durante três dias nessa feira, debatendo e levando todas essas informações para você até a sua casa. Você que é um dos entusiastas do nosso canal e que está também envolvido, então eu te convido para acompanhar o canal 4.1 HD e também as nossas plataformas digitais no YouTube, no Instagram e no Facebook. A gente vai levar até você todas as novidades desse setor. E nos sentimos bastante orgulhosos de estar dividindo esse momento aqui com os principais profissionais discutindo as tendências do mercado da televisão brasileira e todos os rumos e o futuro da TV pública no Brasil. A gente retorna a qualquer momento com novidades, trazendo até você o que há de detalhes, os bastidores aqui dessa que é a principal feira de tecnologia da América Latina e que a TV Costa Norte está fazendo parte. Esse é um processo bastante produtivo para a gente. Nesse sentido, a gente vem aqui buscar expertise para implantar o melhor serviço de comunicação na cidade de Parnaíba, como fazemos ao longo desses 22 anos. Essa empresa que traz tecnologia e inovação para a cidade de Parnaíba e para o estado do Piauí. A TV Costa Norte está pronta para embarcar nessa jornada, nesse que é a verdadeira vitrine para o futuro audiovisual. E nós estaremos aqui justamente levando essas informações até você. Então eu te convido para embarcar nessa aventura com a gente, onde nós vamos estar mostrando para você o futuro da tecnologia e da TV brasileira. É a TV Costa Norte presente na 7 Expo 2023. Obrigado, Helder, pelas informações. Ele que se encontra lá mostrando para a gente toda essa tecnologia. Eu estava observando, Vivi, aqui. Eu fiquei curioso em verificar o que mais eles estão lá da equipe da TV Costa Norte verificando. Desafios para a produção da nuvem, práticas e tendências do mercado de criação de conteúdo online, inteligência artificial, a computação espacial, novas tecnologias impulsionando o mercado de streaming. Minha gente, lá é o que há de mais atualizado com relação à tecnologia referente às telecomunicações, às comunicações diversas aí como streaming também. E a nossa equipe se encontra lá levando um pouco da nossa experiência aqui, trazendo muito do que tem lá para, claro, renovar aqui a TV Costa Norte e estar sempre à frente, de ponta, dentro dessa expectativa que todos nós temos de levar a informação com cada vez mais qualidade. Vivi, não é de encher os olhos um evento como este? De encher os olhos, Daniel. E a gente daqui fica super animado e torcendo com a equipe que está lá, sem dúvida, logo retorna e trazendo, principalmente, como você disse, as grandes novidades aí do mercado tecnológico, as principais inovações no mundo das telecomunicações e, claro, sempre para inovar aqui para Parnaíba, trazendo a melhor imagem, a melhor qualidade de som também para você que nos acompanha e prestigia sempre o trabalho da TV Costa Norte. Eles aproveitam a oportunidade também para fazer uma visita à TV Cultura, à qual a TV Costa Norte é afiliada e fazer aquela cortesia, claro, e também verificar as demandas e tudo em favor da boa comunicação para que no seu lar você tenha essa boa informação e produtos de qualidade.